Este acidente foi registrado por nossa equipe por volta das 21 horas no cruzamento da Avenida Tupi com Araribó em Pato Branco. A colisão envolveu uma motocicleta e um Logan. Com impacto, a condutora da moto caiu e ficou ferida. Ela foi socorrida pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.